Bom gente, terminei o vídeo de ontem, tô logo aqui vindo gravar esse vídeo de hoje Nem droguei de roupa, é isso mesmo, um vídeo atrás do outro Porque amanhã eu ia descansar, é minha gente Pela fé do guarda, né? Aí o nosso, o negócio do nosso, do desafio Aí eu coiso segunda E sim, se tiver uma coisa diferentona eu venho Ou então amanhã mesmo, no final do dia eu venho e corto, copio e colo E boto aqui, eu vou estar com roupa diferente certamente, né? Então, o post que sai, que vai sair Que na verdade já saiu, quando saiu esse vídeo É sobre sacolinhas plásticas Tá ligado que a pandemia surgiu Porque a gente consumia muito sacola plástica, né? Sacola plástica, minha filha, porque ela recebeu a salva sempre femininha Porque a gente resolveu começar a comprar granel E era uma coisa daquela sacola, menino Que a gente não tinha nem como reaproveitar pra botar na sacola Aquelas coisas, né? Lá em 2017, aquelas mudanças Aí menino, a gente resolveu fazer os nossos próprios saquinhos E eu quero mostrar pra vocês os meus saquinhos que eu tenho hoje Eu fiz saquinho de tecido com cola Tem o tutorial lá, aqui no canal, é o primeiro vídeo Daqui do canal postado E depois surgiu a pano meu E hoje eu tenho muitos saquinhos Vou mostrar pra vocês a minha gaveta de saquinhos Agora Bom, essa aqui é a minha gaveta de saquinhos Saquinhos e tem outras coisas também Aqueles que meus de talheres eu coloco aqui, ó Porque vai estar sempre à mão Aqui eu tenho saquinhos vazados São saquinhos da própria pano meu Ou saquinhos de outras marcas que a gente comprou E aqui eu tenho saquinhos de algodão Que são saquinhos que eu levo pras compras da granel Os vazados eu ainda levo pra comprar grãos maiores Feijão, grão de bico, amendoim Normalmente eu compro com esses saquinhos também E esses aqui os menores Mas normalmente quando eu vou na granel Eu uso esses saquinhos aqui Então aqui eu tenho muitos saquinhos Porque eu fui fazendo pra testar Tem saquinho também aqui que foi de coisa que eu ganhei Tem saquinhos aqui, ó Esse saquinho aqui, por exemplo É saquinho colado ainda Que eu ensinei a fazer no tutorial E eu risquei aqui com um canetinho De riscar tecido na época Foi no começo de 2018 que eu fiz isso Ele tá meio descolando já, ó Na medida que você vai lavando Com a cola não é legal, né Ele vai descolando Mas são todos esses saquinhos que eu tenho Então como é que eu faço normalmente Pra evitar os saquinhos de plástico, né Tem uma pessoa aqui querendo aparecer no vídeo O que você quer? O que você quer? Quando eu pego você, você fica assim Hum, hum, hum Essa é o céu, minha gente Céuzinha Fica aqui, quietinha Dentro daquela minha mesma necessaire, ó E ela tá aqui dentro da minha mochila Daquela minha mesma necessaire Eu tenho alguns saquinhos Porque na rua Porque na rua, quando eu preciso, ó Tá vendo? Tem alguns saquinhos Tem dois aqui Tem um maiorzinho e outro menorzinho Normalmente eu sempre tenho esse aqui E uma eco bag pequenininha Dentro dessa minha mochila Que é a mochila que eu tô saindo pra ir pro meu trabalho, né E aí quando eu vou num mercadinho daqui da rua Num mercadinho maior aqui próximo da minha casa Ou quando eu vou pro empório comprar os cereais Eu faço a minha lista E normalmente Quando eu tô com tempo Que ultimamente eu tenho me planejado melhor Logo no começo não era assim Eu pegava os saquinhos Do dia que eu tinha Botava na eco bag E partia Mas hoje não Hoje eu faço a minha lista Separo os saquinhos Aí eu vou comprar Dois quilos de amendoim Dois quilos de amendoim Eu sei que cabe mais ou menos nesse saquinho Aí eu vou lá e separo o saquinho Pro quilo de amendoim Ah, vou comprar feijão Vou levar esse saquinho pro feijão Quando eu vou comprar farinha Coisas mais úmidas, né Passas Sei lá, damasco Banana passa também Que eu compro normalmente Eu separo vidros Meus vidrinhos reutilizáveis Que eu vou juntando Eu tenho um armário ali cheio de vidro também E eu pego a canetinha de vidro Risco no potinho de vidro E já coloco na minha cestinha E já vou direto no empório Com o meu potinho de vidro Riscado Com o nome do alimento Que eu vou querer que coloque nele Facilita muito na hora No empório Pra comprar dessa forma E essa tem sido A forma que eu tenho Me organizado pra fazer ultimamente Porque realmente Eu tô focada Em planejar Pra comprar comida Pra não estragar comida E aí Dessa forma Eu consigo Fazer a minha listinha Separar todos os meus vidrinhos Riscar nos vidrinhos O que é que eu vou querer Tempero Por exemplo Eu não compro no saquinho Eu compro direto no meu potinho de vidro Semana passada Por exemplo Eu fui Semana passada não Há 15 dias Eu fui Comprar Noz moscada Fumaça e fumaça E aí Eu levei os meus potinhos Vou mostrar pra vocês Eu fui comprar fumaça É estranho né Falar Fui comprar fumaça Mas ó Eu levei ó Um potinho Botei aqui ó Noz Se dá pra ver E A menina foi Pesou o meu potinho Colocou a minha noz Moscada aqui E eu trouxe dentro Desse potinho É Aqui Fumaça em pó Coloquei aqui ó O nome Fumaça em pó De risquei Depois isso aqui sai Com a buchinha de inox Sai rapidinho E Ela encheu E aqui já vem Na quantidade Que Eu quero comprar Normalmente Eu levo o pote Na quantidade Que eu vou querer Comprar aquele alimento Por exemplo Farelo de aveia Que a gente compra aqui Aí eu tenho um potinho Maior de azeitona E aí eu entrego o pote Pra ela E eu digo Pode encher o pote Porque aí eu já sei Mais ou menos que é O que a gente consome Num período ali De duas Três semanas Mais ou menos Ou até quatro semanas Dependendo do tipo De alimento Então é dessa forma Que a gente tem evitado As sacolinhas Plásticas Eu tô falando Das sacolinhas É aquelas fininhas Né E aquelas menores Horrorosas Que se rasgam Com muita facilidade E que Apesar de elas serem Recicláveis Elas não são Recicladas De verdade Né É muito difícil Conseguir fazer Reciclagem Desse tipo de material Aqui na cidade Por exemplo Se alguém souber Uma informação diferente Posta aí nos comentários Sobre reciclagem Porque eu também confesso Que eu não entendo Muito sobre Reciclagem Eu vou até pedir Eu vou até pedir Umas aulinhas Aos amigos Que entendem Pra passar também Essas informações Pra vocês E a gente tentar Consumir As coisas De acordo Com o que É possível Voltar Mandar de volta Pro ciclo Né De reciclagem Não Reciclagem não é o ideal É É o último R Da sustentabilidade Que a gente deve Ir atrás Mas É Se você Consome Aquilo Tem aquilo É Como um item Que Não é possível Você Eliminar Do seu Da sua lista De consumo Se você puder Mandar pra reciclagem Pode ser Um bom caminho Tá bom? Oi gente Vim aqui Contar como foi Nosso dia Quarto dia Quatro de julho De 2021 Nosso desafio Hoje Bom Precisamos Sair Hoje é domingo A gente foi Comprar Alguns Alguns Legumes E Levamos nosso Saquinho Como de costume Né Há três anos Que a gente Leva o nosso Saquinho Vou colocar aqui A imagem Pra vocês Darem uma olhada Como é que foi Que a gente Comprou E Eco bag Também Levamos Então Não foi Tão desafiador Pra gente Mas Teve um Episódio Engraçado Que quando O Bruno Tava fazendo A lista Ele Colocou Uma rosquinha De coco Que vez por Outra A gente Compra Essa rosquinha Que é Muito boa A gente Come de manhã Ela com café É um dos poucos Ultra processados Assim De biscoito Bolacha Que a gente Compra Vez por Outra E aí Ele colocou Na lista Depois ele Lembrou Que era Embalado Em plástico Lembrou Do desafio E tirou E aí A gente Acabou Não comprando E não Vamos Comprar Ela Esse mês Pelo menos A última vez Que a gente Comprou Ela Já faz Um tempo Já Já faz Um tempo Acho que foi Mês passado Começo do mês Passado Normalmente é Uma vez por mês Que a gente Compra Ou Sei lá Uma vez A cada Um mês e meio Ou a cada Dois meses Normalmente é assim A gente Reduz A quantidade De vezes Porque normalmente A gente Compraria Dois pacotes No mês Sabe E a gente Acabou tirando Esse desafio Aí foi Nossa rosquinha Mas é desafio É desafio Tem que cumprir Se a vontade Dá e passa Eu tenho Que aprender A fazer rosquinha De coco Boa Pra poder Não precisar Comprar mais Essa danada Enfim Esse foi o desafio Da gente A gente foi Em três Lugares Pra fazer compra Hoje Dois supermercados E uma padaria Na padaria A gente Não levou O nosso saquinho Na verdade Porque a gente Já tinha usado Todos os saquinhos Nas compras Dos legumes E frutas E aí a gente Optou por comprar O pão No saquinho de papel Que é a padaria Que a gente compra O pão é esse saquinho de papel E a gente também Reutiliza o saquinho de papel Acho que eu já falei Isso em algum vídeo anterior E é isso Desafio Cumprido E comentem aí O que é que vocês estão fazendo Nesse juros sem plástico Como é que vocês lidam Com essas sacolinhas plásticas E se na cidade de vocês Vocês conseguem Comprar a granel Eu sei que muita gente Não tem loja granel Na cidade É uma pena isso É inviável É inviável comprar a granel Mas comenta aí Quem é que tem loja A granel Na cidade Qual é a loja Enfim Qual é a sua loja favorita O que é que você compra O que você não gosta De comprar a granel Comenta se você já Comprou a granel E se você leva também Suas sacolinhas Pra feira Pra você evitar As sacolas Malditas De plástico Tá bom Beijo Até o próximo vídeo